A Polícia Militar de Açailândia prende três pessoas por porte ilegal de arma de fogo e entre os conduzidos estavam foragidos da Justiça. Na noite da última sexta-feira, dia 18, por volta das 22h45min, uma guarnição do 26º BPM, após fazer rondas na área no centro, foi avistado um veículo Fiat Siena, de placa OJI 8567, de cor prata de Imperatriz, com três elementos suspeitos dentro do veículo. Foi dado voz de parada aos mesmos e, durante a revista, no interior do carro, foi encontrado um revólver calibre .38 com seis munições intactas que estavam escondidas na parte do motor do carro. Os três suspeitos não possuíam documentos pessoais e deram nomes falsos. Diante da situação, a guarnição resolveu ligar para os familiares e pedir os verdadeiros nomes dessas pessoas. Na oportunidade, foi constatado que José Ivan da Silva, um dos três homens, era foragido da Justiça e confessou que faria assaltos em Açailândia. Os três conduzidos foram entregues à 9ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Açailândia sem nenhuma lesão corporal. O nome desses conduzidos são José Ivan Lopes da Silva, Davidson Souza Santos e Joel Costa Brito. Essas informações foram repassadas pelo 26º Batalhão de Polícia Militar de Açailândia. São José Ivan Lopes da Silva,